Música Os 100 anos do Rio Branco, o sucesso do mega evento Dani Cosméticos, a lição de vida e perseverança do jogador Elano, a noite do mini-chefe no Pizza Company e a vibração da 27ª festa do peão Boiadeiro de Americana. Fatos e notícias que marcaram a retrospectiva todo ano. Música Os 100 anos do Rio Branco, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, foram comemorados com muita festa, requinte e badalação. Comandado por José Antônio Franzin, o presidente do Centenário e toda a sua diretoria, a recepção reuniu representantes dos mais diversos setores da sociedade americanense. A recepção no Leblanc trouxe uma verdadeira sala de troféus, vídeo histórico com momentos que marcaram época e depoimentos de ex-dirigentes. Música 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 É um prazer poder presidir o Rio Branco nesse seu centenário. Clube grande, um clube que fez a história linda, uma história maravilhosa, uma história que a grande maioria dos clubes do Brasil não tem. Música Música São 100 anos de história, cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, muitas que não puderam estar aqui, a cidade como um todo, cada um tem a sua história com o Rio Branco, seja na área social, na área esportiva de competição, como também na área esportiva amadora, né, as brincadeiras que existiam, enfim. Em americano acho difícil ter alguém que nunca teve uma história ligada ao Rio Branco, e comigo não é diferente. Meus avós, meus pais, a minha infância e juventude toda ligada ao clube, e agora estando prefeito, tendo a oportunidade de ajudar. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa história maravilhosa do Rio Branco de 100 anos. Música A vigésima edição do MEG Evento, comemorando os 35 anos de fundação da Dani Cosméticos, agitou o universo da beleza e novo local, o americano Hall, que fica localizado no recinto da Festa do Peão Boiadeiro de Americana. Total infraestrutura, sorteios de prêmios, atrações musicais e apresentações de renomados profissionais. Evento comandado pelos irmãos empresários Bia Saciloto e Ludinha Saciloto Escuro. Onde tem beleza, tem Dani. Com esse slogan, a Dani Cosméticos realizou a vigésima edição do MEG Encontro de Beleza, nesta edição, numa mega estrutura, no Americana Hall, aqui no recinto do Parque de Eventos. Mais de duas mil pessoas vieram prestigiar e adoraram. Novo local, nova estrutura, agora virou mega mesmo, né? A gente está muito contente, é um prazer ter a casa cheia e ver as pessoas com essa energia, essa alegria e trabalhando com beleza. E a gente está muito contente, é um prazer ter a casa que vai ser mais importante. A finalidade maior é um evento na qual há uma troca de energia, de conhecimento, muita interação de profissionais com profissionais, porque aqui tem muitas regiões. E a ideia é trazer essa animação toda, mas não fugindo ao foco melhor e maior, que é trazer as tendências em maquiagem e cabelo. É muito gratificante, primeiro, que a Vult está com uma propaganda incrível no ar, né? Aí pela televisão, em todos os canais de televisão. E nós, maquiadores, não só eu, estamos levando a beleza e resgatando a beleza da mulher. Que toda mulher é linda, toda mulher é bonita, desde que ela se descubra que tem uma diva dentro dela. É um evento especial, o local também é especial, nós estamos muito felizes. A aceitação por parte dos presentes foi muito gratificante, ficaram felizes. Nossos fornecedores estão felizes. E eu acredito que vocês da imprensa também viram com bons olhos essa mudança. Missão de vida com sua garra e perseverança, Elano Blumer, Um futebolista brasileiro que atua como volante ou meia e atualmente joga pelo Grêmio, participou das comemorações dos nove anos da Casa do Conto, em Americana. Na conversa com as crianças e adultos, o jogador discorreu sobre a sua história de vida. Eu estou feliz porque, às vezes, a vida da gente é uma história, acontece milhares de coisas no decorrer da vida da gente e nos pega com essas coisas, para a gente sentar e contar a história. Então, eu vou, do meu coração e aquilo que eu vivo, que é a realidade, mas vamos dizer que é um conto e uma história real da minha vida, eu espero que eu possa ajudar e passar algumas mensagens positivas dentro da minha história. Esse é o principal objetivo que eu tenho, porque nós temos, estou vendo aqui crianças, adolescentes, pessoas que também, às vezes, precisam de uma palavra, como eu, estou vindo para cá também para aprender. Então, eu tenho certeza que vai ser bem certo. A noite do mini-chefe dentro do projeto Sabor e Saber fez a garotada literalmente botar a mão na massa. A noite cheia de surpresas aconteceu no Pizza Company, com patrocínio do Colégio Anglo-Americana. A garotada surpreendeu e o resultado? Pizzas de dar água na boca. Mud is gooey, squish patooey, mush it with your fingers, gush it with your toes, slimy, glimy, wet and grimy. Ooh, I like mud. Squish patooey. João, fala pra gente, você que está, assim, auxiliando as crianças, dando orientação, como que você está vendo essa interatividade? É muito legal, né? O princípio que a gente está fazendo aqui, espero que vá muito e muito além disso, né? E no momento, é uma experiência que eu nunca tive, de estar orientando as crianças. Agora, eu estou achando muito bom. Gush it with your fingers, gush it with your toes, slimy, glimy, wet and grimy. Camille, o que você está achando desse projeto em si? Muito legal, é um lugar muito legal, bom e só. Você já tinha cozinhado? Não. Ah, sim. E tudo que foi a sensação de fazer o prato para o papai e para a mamãe? Muito boa. Como que você preparou a pizza? O que você utilizou? Eu coloquei palmito, coloquei azeitona e querela. A 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana fechou com um dos melhores shows na arena do Parque de Eventos CCA. Fernando e Sorocaba foram unanimidade. Depois, show pirotécnico e muitas homenagens. Cerca de 345 mil pessoas passaram pelo evento. E o Tudo Up traz uma retrospectiva da última semana da festa. E circulando aqui pela região dos camarins, a gente se deparou aqui com o Gustavo Mioto, que é filho do nosso Marquinho Mioto, que agiliza todos esses shows aqui dessa grande festa. E o Gustavo está despontando aí no mercado fonográfico. Gustavo, fala pra gente como que está sendo essa batalha e como que você está vendo aí a carreira. Está sendo muito legal, cara, a realização de um sonho pra gente. Eu que desde pequenininho sempre sonhei em fazer isso. Desde pequenininho acompanho a festa aqui de americano, venho com meu pai aqui. Então, assim, sempre tive o sonho de fazer isso e viver disso. E quando o Beto fica doida, doida, doida e não para de falar. Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Hoje, com certeza, cantamos o grande sucesso do Guilherme Santiago. Uma surpresa, como dizem hoje, falei na entrevista, que eu estava respondendo hoje pra uma revista. Surpresa a gente não fala, né? Então a gente deixa o povo curtir pra sentir. Mas, com certeza, vai contagiar e deixar a moçada louca. Eu que sou artista, é uma honra poder participar aqui hoje. Espero retribuir o carinho dessa moçada toda e fazer o melhor show da minha vida sempre. Eu acho que a americana é uma grande referência pra todos os rodeios do Brasil, né? Um dos maiores rodeios, se não for o maior. Eu acho que é gratificante demais poder estar participando dessa festa. É o segundo ano de Moés Mariana aqui, na grade dos artistas aí, de grandes nomes. Então eu acho que a galera que está aqui pra curtir o nosso trabalho aí, não só o nosso trabalho, como o Cristiano Araújo e os outros artistas, sabe a credibilidade desse rodeio aqui. Metagem regressiva. Como vocês podem ver, os trabalhos aqui na arena já terminaram. E agora começa uma outra situação aqui no palco. O pessoal da Vox, quando começa essa agitação, é eles que dão o tom antes de começar o show. Jerry, fala pra gente qual que é a sensação, qual que é a vibração de ver essa galera toda e entreter esse pessoal antes de começar o show. É muito bom e é de arrepiar. Cada dia um arrepio diferente, a gente arrepia toda noite, porque a festa europeia e americana é sensacional. E a Vox 90, mais uma vez, está junto com o Clube dos Cavaleiros. É a rádio oficial da festa. A gente tá muito feliz, né? A americana, a festa do pinhão de americana sempre surpreendendo. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores, se não a maior do Brasil todo. Então, fazer parte desse evento pra gente é uma tradição. É uma honra muito grande. A gente tá muito feliz de fazer parte dessa festa. A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz. E tome nota, o programa TudoUp está na NET Cidade nos canais 8 e 26. Fique ligado, porque aqui tem muito mais audiência. Depois do intervalo, tem cultura, lazer e badalação que vão movimentar o seu final de semana. Já, já!